Fala galera, aqui é o Felipe e seja bem-vindo a mais uma aula dessa série de NestJS para iniciantes. Na aula de hoje eu vou fazer o CRUD completo aqui com o MongoDB. Na aula passada eu mostrei aí os conceitos iniciais do MongoDB, como que você cria um cluster, e agora vamos para o CRUD direto, beleza? Então, bora para a aula. Então, show! A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instalar as dependências. Então, a primeira delas aqui, eu vou instalar a dependência do próprio NestJS, que faz aí uma integração com o MongoDB, e o próprio MongoDB. O que é o MongoDB? O MongoDB vai ser o nosso ORM, digamos assim. É o cara que vai fazer a camada ali entre a aplicação, entre aqui a aplicação, e o MongoDB. É ele que vai lá no MongoDB fazer a conexão, salvar os dados, ler os dados, excluir os dados, beleza? Então, vou instalar aqui, isso pode demorar alguns minutos. Então, vou pausar o vídeo e aguardar a instalação. Ah, e lembrando que eu vou deixar esses comandos aqui também na descrição do vídeo aí, para você poder só copiar e colar aí no seu terminal. A primeira dependência aí foi instalada, agora eu vou instalar aqui os tipos no save dev. Então, daqui a pouco eu te mostro isso aqui no arquivo para você entender melhor. Isso aqui vai facilitar ali o autocomplete na hora que eu estiver usando as coisas do MongoDB e do NestJS junto com o MongoDB. Basicamente, quando tem esse arroba types, são tipos do typescript, beleza? Só para você entender aí por que é o arroba types. Beleza? Terminou de instalar aqui, vou abrir o package.js só para você ver. Vou abrir ele por aqui. Então, aqui em dependências eu instalei o Mongoose e o NestJS Mongoose. Então, estou com essas versões aqui. Não se apega à versão, beleza? Não sei quando você está vendo esse vídeo aqui, mas se apega à ideia da coisa, como que faz? E aqui no types também está o types Mongoose, beleza? Aí ficou no devdependence. Qual que é a diferença do dependencies para o devdependence, para quem não conhece? Bom, aqui em dependência é de fato o que a aplicação precisa para funcionar. Então, tudo que está aqui tem que estar instalado também no servidor onde eu vou publicar essa aplicação. Agora, o devdependence são coisas que são necessárias para o ambiente de desenvolvimento. Ou seja, aqui na minha máquina eu preciso dessas coisas aqui instaladas para eu poder usar a aplicação e facilitar meu dia a dia. Como, por exemplo, o typescript. Beleza? Ah, mas a aplicação não é typescript? Eu não preciso de typescript também no servidor? Não. Typescript é uma camada que fica em cima do JavaScript e ele vai tipar o JavaScript. No servidor, na hora que eu fizer o build dessa aplicação aqui para fazer o publish, no servidor o typescript vai ser transformado para JavaScript puro, beleza? Aí, com isso, não é typescript lá. Bom, beleza. Pronto aqui, instalamos as dependências. Vou apagar o terminal aqui. Primeiro passo que eu vou fazer agora é vir aqui no app module. Vou importar aqui o mongoose module. Beleza? Então, vou colocar ele logo aqui embaixo, só para você ver. E agora, eu vou fazer aqui, ó, debaixo do meu, antes do meu task module, eu vou vir aqui e fazer, ó, mongoose module.forroot. E aqui eu preciso colocar a minha connection string de conexão lá com o mongoDB. Como que eu sei qual que é a connection string? Então, estou conectado aqui no meu mongoDB, estou no meu cluster, venho aqui em connect. Vou vir aqui, ó, connect your application. Vou deixar o drive no JS, versão 3 ou superior. Está aqui a minha connection string. Então, vou copiar ela. Vou colocar ela aqui. Vou diminuir aqui. Está toda ela aqui, a minha connection string, inclusive o usuário que eu criei na aula passada. Então, se você não viu, assiste lá. E agora, eu vou colocar a senha aqui. Então, eu vou colocar, você vai ver a senha, mas não adianta copiar porque eu vou mudar ela assim que esse vídeo for para o ar. Então, ó, substituir todo o que está aqui, ó, pessoas pela minha senha. Então, com isso aqui eu já consigo fazer a conexão lá no mongoDB. Próximo passo aqui agora, eu preciso definir o esquema da minha coleção. Então, eu vou criar uma outra pastinha aqui, ó. Vou chamar de esquemas. Beleza? E aqui eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de task.eskima.ts. Então, esse cara aqui vai ser o esquema. Ele que vai definir o esquema mesmo de como é cada documento na minha coleção de tarefas. Então, eu vou importar o mongoose. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, ó, export const task esquema recebe new mongoose.eskima. Abro parênteses. Aqui entra agora a minha propriedade. Então, eu vou ter aqui, ó. Vou até copiar para ficar mais fácil. Vou ter description e se ela está completa ou não. Bom, e aí você pode se perguntar, e o id? O id, ele é gerado automaticamente pelo mongoDB. Então, eu não preciso me preocupar com ele aqui, beleza? Então, ele não entra no meu esquema. Então, eu vou salvar. Agora, eu vou vir aqui no meu task module, beleza? E aí, eu vou importar o meu esquema lá. Então, eu vou vir aqui, ó. Import. Escrevi errado o import aqui. Import from. Então, ponto barra esquema, barra task esquema. Então, eu vou vir aqui e importar o task esquema. Beleza? E aqui, eu vou ter o imports também. Importes. Dois pontos. Lembrando que ele é um array. Vou colocar vírgula aqui. Vou quebrar aqui. E agora, eu vou fazer aqui, ó. Preciso importar o mongoose também. Então, eu vou adicionar ele logo em cima aqui de tudo agora. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o mongoose module. Ponto for feature. E aqui, ó. É um array. Então, vou colocar aqui. E agora, eu vou definir aqui o primeiro esquema nesse for feature. Que vai ter o name task. E o esquema. Ele vai ter o task esquema. Beleza? Bem simples aí. Apenas essa linha de código aqui. Vou salvar. Agora, como eu falei lá com você que o... Não preciso do id. Eu vou tirar o id aqui. Vou salvar. Posso fechar esses caras aqui. Agora, eu vou para o service. Então, eu vou voltar aqui no shared task service. E agora, aqui, eu vou fazer toda a integração com o mongoDB mesmo. Então, eu posso apagar isso daqui já. Beleza? Vou importar dois caras aqui do mongoDB. Que é o inject model e o model. Beleza? Aqui, eu vou ter o construtor. Então, eu vou colocar aqui o construtor. Posso apagar isso daqui. E... E esse comentário. E aqui, eu vou receber o seguinte. Vou colocar aqui. Estou usando o inject model. Ou seja, estou injetando o esquema aqui de tarefas. Aquele de task que eu criei. Então, esse cara todo aqui, que vai ser responsável por fazer a minha integração lá com o banco de dados e buscar as informações. Então, eu vou começar substituindo cada método aqui. Por exemplo, para eu pegar tudo que está lá no banco, eu vou fazer aqui. Já diz, ponto task model, ponto find e dar um ponto exec. Com isso, eu vou lá no banco pegar tudo. Então, para retornar, eu preciso dar aqui um return, await e preciso transformar esse cara aqui em async. Com isso, eu estou indo lá no meu banco de dados, buscando todas as tarefas que estão na coleção de tarefas. Beleza? Agora, o id, a ideia é praticamente igual. Então, eu vou só substituir aqui. Vou transformar esse método aqui para async também. Beleza? E aqui, o que eu estou fazendo é ir lá no task model, dando um find by id, passando qual que é o id. Beleza? E mandando executar. Com isso, eu estou indo lá, buscando apenas um cara pelo seu id. O create, eu vou apagar aqui esse código. Vou transformar aqui para async também. O create vai ser o seguinte, eu vou fazer aqui, const create the task. Então, a tarefa criada recebe o new, diz, ponto task model. Passo ali qual que é a minha tarefa. E agora, eu faço o seguinte, return, await, create a task, ponto save. E com isso, ele vai ter ido lá no banco de dados salvar a minha tarefa. Lá na coleção de tarefas do MongoDB. Aqui está dando esses erros, porque eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu tenho que vir aqui na task. Eu vou importar um document do Mongoose. Beleza? E aqui, eu preciso falar que esse cara extends do document. Porque agora ele é um documento lá do Mongoose. Posso salvar. E aí, parou de dar o erro ali. E o save está funcionando agora também. Bom, agora vamos para o update. Bem simples também. O que eu vou fazer aqui agora. Vou explicar o método para você. Aqui eu vou passar a receber o id. Eu esqueci de mudar ali em cima, que o id agora é do tipo string. Então, preciso mudar aqui também. E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando o meu task model. Estou mandando atualizar um, por isso o update one. Beleza? Estou passando qual que é o meu id. Então, lembrando que no MongoDB, o id é com underline. Passo quais são os novos dados da tarefa. Então, eu estou passando o que está vindo aqui. Estou mandando executar. E aí, eu quero retornar exatamente para a tela o que mudou. Por isso que eu estou chamando o getById. Aqui no create, eu não preciso. Porque o save, ele já devolve o cara que foi salvo. Aqui não. Aqui eu preciso fazer isso para ele devolver ali o cara que foi salvo completo. Beleza? E por último, no delete aqui, bem simples. Vou mudar aqui. Vou mudar o id aqui para string. Colocar o async. E aí, estou falando para deletar um lá no MongoDB. Que tenha esse id que estou mandando executar. E aí, eu só dou o return aqui, mas não vai retornar nada. Só vai retornar se foi sucesso ou não. E agora, eu posso vir aqui para o meu controller. TestController. E alterar as coisas aqui para poder funcionar. Então, vamos lá. O getAll, eu não preciso fazer nada. Então, ele já vai buscar todos. Beleza? O getById, eu preciso mudar o parâmetro aqui para string. Então, agora ele já vai funcionar. Eu vou passar uma string aqui para ele. O create, eu também não preciso fazer nada. Beleza? E o update, eu vou mudar aqui para string. Vou passar aqui o id. E agora, eu posso remover isso daqui também. Não preciso daquela linha lá. Beleza? Está pronto. E por último, o delete também, eu vou mudar aqui apenas para string. Beleza? Bom, acredito eu que terminei toda a parte do código aqui agora. Agora, então, eu vou iniciar a aplicação aqui para ver se está tudo certinho. Então, eu vou iniciar com o start dev. npm, run, start dev. Vou aguardar ela iniciar aí. Olha, ele retornou aqui e falou criou. Esse aqui é meu id. Olha, ele é uma string. Beleza? Vamos vir aqui nas coleções agora para ver se ele criou o mesmo direitinho. só para te mostrar. Então, eu cliquei ali em collection. Beleza? Olha, estou no banco teste. Lembra que eu falei aqui na connection string que essa parte aqui é o nome do banco de dados. Então, ele criou o banco teste, a coleção tasks e está aí o meu primeiro documento aqui dentro do MongoDB. Então, está funcionando direitinho. Vou no getAll aqui de novo. Funcionou. Vou copiar esse id. Vou vir aqui no getById. Vou substituir por esse id. Funcionou também. Vamos dar um update no cara lá. Vou mudar aqui para o id. Aqui no body, eu vou mudar para tarefa 1, teste. E vou mudar aqui para true. Vou enviar. Me devolveu aqui a tarefa. Mesmo id. Observe aqui. Começa com 5e, termina com 2e. Beleza? Está certinho. Vamos no getById aqui. Mudou o cara. E aqui também mudou tudo. Por último, o delete. Vou mudar aqui para o meu id. Já expliquei sobre esses lances desses id aqui em aulas passadas. Vou mandar requisição de delete. Retornou com 200 ok. Se eu vier no getAll aqui agora, não tem nada. Tudo funcionando. Então, beleza. É isso. Vou finalizar a aula por aqui. Mostrei o crude completo aí com o MongoDB. Espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Beleza? Não deixe de deixar a sua dúvida aí. Ela é muito importante para eu conseguir te ajudar e também para eu produzir um conteúdo melhor aqui para o canal. Curte e compartilhe aí com quem você acha que vai ser interessante assistir essa aula. E até a próxima. Valeu!